Diretamente é, Restante Lafac, Restante Lafac, Restante Lafac DJ USP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece, tão vendo esse Que é domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Vem atacar, vazar, que santar, AGS e o Tornetal Que é domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Vem atacar, vazar, que santar, AGS e o Tornetal Que é domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Vem atacar, vazar, que santar, P, AGS e o Tornetal Ribeiro roletal na favela, que as bandida adora os vilão Ela se ataca, briga com as amigas, pra cair no jet com nós de vestão E o nosso jet é de verdade, olha os drag entrando em ação Na garupa gostosa na chave, e nóis no toque, chave a tudão Ali se batendo o zigue-zague, é lugar de lado e qualquer torpedão Mas sem roupa porca de verdade, no meio do baile é só borrachão Confirmou que nós era os drag, quando viu nós basta de vestão A duzentos os botas de tag, mas tu já sabe é fuga no cupão Que é domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Meio atacar, vazar, que transal, AGS e o Tornetal É domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Meio atacar, vazar, que transal, AGS e o Tornetal É domingueira, aquece as naves, hoje nóis vai no pião Meio atacar, vazar, que transal, AGS e o Tornetal E o nosso jet é de verdade, olha os drag entrando em ação Na garupa gostosa na chave, e nóis no toque, chave a tudão Ali se bater no zigue-zague, é lugar de lado e qualquer torpedão Mas sem roupa porca de verdade, no meio do baile é só borrachão